Professor, o senhor fala muito sobre o atleta que treina com fone de ouvido, né? A puta que pariu! Eu gosto dessa... A puta que pariu! Eu vou dizer pra você o seguinte... Eu lembro do Igor Fina. Eu treino de fone de ouvido quando não tem ninguém. Se eu estou treinando sozinho, eu escolho a minha seleção musical e vou feliz da vida fazer o meu treino com a minha seleção musical predileta. Ponto. Não há problema nenhum nisso. Tem gente que confunde. Tem garotinho que... Ai, mas o Ramon treina de fone. Aí sempre busca a falácia da autoridade. Em ciência, isso chama-se falácia da autoridade. Vocês são os idiotas. Porque se você está treinando com um parceiro de treino ou com um treinador, você tem que estar prestando atenção na interacidade de ambos. Porque muitas vezes você vê os parceirinhos treinando, tá? O Enzo e o Lorenzo. Enzo, Lorenzo, estão treinando. Cada um com seu fone de ouvido. Um ouve Pablo Vittar e o outro ouve Anitta. Então não há interacidade nem sequer na escolha musical. Eles estão ali para fazer companhia um para o outro e quem sabe enxugar o suor um do outro. Mas não para estimular, para auxiliar o treino, para tornar o treino mais seguro e mais útil. eles não usam, eles não sabem auxiliar. Eles não sabem dar o estímulo. Mais um, amigo. Você consegue. Mais duas. Mais cinco. Controla o movimento. Eles não sabem fazer isso. Eles não sabem. Eles estão ali e vão de mãozinha dada para a academia e um para fazer companhiazinha para o outro. Com tripé. Não. E leva o tripé enfia no rabo também. Então quer dizer, não tem utilidade alguma aquela parceria. Pior ainda, a figura do treinador, aí no caso eu chamo personal, isso é uma brincadeira, tá? Não vai levar o pé da letra e ficar ofendido aí, o imbecil. Personal é marca de papel higiênico. E é a que mais vende no mercado. Você é para limpar a bunda das pessoas. Se você é personal, você é personal alguma coisa. Personal trainer. Personal stylish. É isso que você é. Agora, se tu coloca-se na posição de treinador, então você deve exigir do seu atleta o melhor treino possível. Você está ali para comandar, para auxiliar não é para ficar contando repetição. É para estimular aquela pessoa a fazer uma, duas, dez repetições a mais ou mesmo parar, mandar ele parar. Porque você observa que já houve uma deficiência no padrão do movimento. Quantas vezes? Parou. Chega, eu disse. Se o cara fizesse mais uma, ele ia se machucar. Porque tem um psicopata também. Ou você machuca ele. Sim. Porque tem a figura do psicopata. Então você comanda, você tira até a última repetição daquele atleta e você dá a interação da intensidade. Acelera. Speed up. Control the way down. controla a negativa. A pessoa esquece, ela começa a despencar. Segura a negativa. Aceleração negativa. É só pegar na fórmula da intensidade e mudar a aceleração do sinal mais para o sinal menos. para que o treino seja o melhor possível. Então essa interação ela é fundamental do treinador com atleta. De um parceiro de treino com outro parceiro de treino. Meu, eu tive parceiro de treino foda. Eu treinei com o Leroy Davis. Porra. Nasser. Treinou com o Nasser. Treinei com o Nasser na somática. Porra. Pelo amor de Deus. Aqui em Balneário Camboriú, o meu parceiro de treino foi o Jefferson Fajardo. Tá? É o treinador mais sinistro de lutadores do Brasil. Talvez um dos melhores treinos. Treina preparadores físicos de lutadores do mundo. Casca grossa. Também faixa preta de jiu-jitsu. Ele foi meu parceiro de treino três anos quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú. Nossa. Vai ver onde é que ele está hoje. Tá? Casca grossa pra cacete. Casca. Outro dia um aluno dele que nem atleta não é agachou a fundo com duzentos quilos. O Guilherme. Forte abraço pra você, Guilherme. Agachou essa semana. Ele fez o menino chegar a agachar a fundo com duzentos quilos. Meu Deus. Tá? E não é atleta. É um empresário. Tá vendo essa mentalidade do treino, da intensidade, da capacidade de vencer desafios que você leva pra outras coisas da sua vida? né? Então, não há objetivo nenhum em você vencer esses limites sem um grande objetivo na sua vida. Você tem que saber transferir isso pra sua vida familiar, para o seu trabalho, para os seus estudos, senão não há motivo nisso. A musculação é uma escola devida. apenas se ela for levada de forma séria. Porque essa bobajada que a gente vê por aí em muitas academias de rede, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E você cria um momento que vai lhe dar um direcionamento para o que você deve fazer após o treino também. Preencher um diário de treino, analisar aquilo que aconteceu e planejar o próximo treino. Então, tudo começa na sua mente. É por isso e por várias outras que eu digo pra você. O principal livro do professor Valdemar Guimarães é o Mantenha o Foco Treinamento Autoconsciente. Sei lá quantos capítulos há mais. E outros aumentados. Ele está turbinado esse livro. Com o objetivo de auxiliar a pessoa. Agora, o livro é muito importante para que você se auxilia a ter uma modificação interior a fim de se comportar melhor. Esse é o livro que eu recomendo para os senhores. Acesse lá pelo meu site. Essa é a versão nova. É a versão nova. Eu Mantenha o Foco Treinamento Autoconsciente. Ela está mais espessa. Terceira edição. Onde que a pessoa pode adquirir? No www. Valdemar Guimarães .com.br Coloca aí. .com.br 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 Obrigado.